E Rogério Senna será um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro e, quiçá, do futebol sul-americano, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes da gente começar esse vídeo de verdade, uma pequena curiosidade, né? Olha aqui, galera, uma moeda FIFA, ó. Uma moeda FIFA original, tá? Tem esse outro lado aqui também. Quem deu essa moeda à minha filha foi uma árbitra de futebol que foi na escola da minha filha fazer uma palestra, né? Para os meninos lá de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta série. E ela acabou dando isso. A minha filha foi sorteada ali no sorteiozinho, né? Acabou ganhando essa moeda FIFA. Eu não me lembro agora o nome da árbitra. Ela é aqui da Costa Rica, dos quadros de árbitros aqui da Costa Rica, não é? E ela é árbitro, árbitra FIFA, né? Vê que massa. Apitou agora recentemente a Copa do Mundo de mulheres, né? Vê que massa. Vê que bonito, galera. Vê. Massa, né? Enfim. É da minha filha, mas eu guardo. Para não perder. Enfim, galera. Rogério Senna será um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tá? Com ele e a comissão técnica ganhando em média um milhão de reais por mês. Se ele cumprir o contrato completo, que é até dezembro de 2024, serão 15 meses, né? Então, Rogério e comissão vão embolsar nada mais, nada menos do que 15 milhões de reais. Isso assim, por baixo, né, galera? Pode ter aí prêmios também por, sei lá, títulos de Libertadores, títulos de Sul-Americana, títulos de Campeonato Brasileiro, títulos de Copa do Nordeste. Sempre tem um prêmiozinho a mais por ganhar títulos, né? Copa do Brasil. Então, a gente não sabe como será o Rogério Senna a partir do momento que ele for apresentado. Este vídeo eu estou gravando ontem, tá? No dia 8 de 9. Estão saindo muitas notícias sobre o Rogério. Muito possivelmente, galera, no momento que você está vendo esse vídeo, que é no sábado, dia 9, né? Ele... O Rogério já foi apresentado pelo Bahia, tá? Muito possivelmente. Tem saído muitas notícias, muitas. Quer dizer, uma notícia atrás da outra, a notícia vence rapidinho. Se você olhar aqui no canal, a grande maioria dos últimos 15 vídeos é só Rogério Senna e Paiva Bahia. Só está dando isso e os vídeos estão, ó, pum, bombando. Faz parte, faz parte do negócio, né? Nesse momento, o Bahia está sendo o clube do Nordeste com notícias mais, assim, empolgantes, né? Que interessam não só aos torcedores do Bahia, como também a outros torcedores. Eu, por exemplo, sou torcedor do esporte, mas eu gosto de ver notícias do Fortaleza, do Bahia. Já gostava, ou de outros clubes, né? Já gostava desde antes de ter um canal de futebol. Imagina agora com o canal. E imagina agora que eu falo de vários times, né? Enfim, pessoal, olha só. A gente espera que o Rogério Senna realmente dê muito certo, mas muito certo mesmo, no Bahia, né? Pelo menos os torcedores do Bahia esperam. Porque Renato Paiva foi uma aposta que não deu certo, gente. Não deu certo, né? Ganhou ali o campeonato baiano, mas se você olhar direitinho, o Bahia nunca precisou do Grupo City para poder vencer um campeonato baiano. Afinal de contas, hoje, 2023, o Bahia é o maior campeão estadual da Bahia. Portanto, tem muito na frente do Vitória, por exemplo. Depois, a campanha do Paiva, né? Bahia, na Copa do Brasil. Meio que enganou um pouco, né? O mau futebol do Bahia, porque o Bahia ganhou do Volta Redonda, o Bahia passou por um clube da Bahia e o Bahia passou pelo Camboriú. Eu nunca me lembro o nome deste clube da Bahia que jogou com o Bahia na Copa do Brasil. Perdeu por 4x1. Eu não sei se é Juazeirense, Jacobi. Eu nunca lembro, velho. Impressionante. Mas, enfim, o Bahia passou por 13 adversários antes de chegar no Santos. E no Grêmio, né? E aí, passou pelo Grêmio com dois empates nas penalidades. E perdeu para o Grêmio com dois empates nas penalidades, tá? Então, foram ali 4 jogos onde o Bahia não venceu nenhum, mas também não perdeu. Passou uma eliminatória nos pênaltis e perdeu outra, tá? Tudo bem. Então, esse trabalho meio que desfaça um pouco ali a pobreza do futebol do Bahia, tá? E aí, veio o Campeonato Brasileiro, né, galera? Sem falar a Copa do Nordeste, tá? Que o Bahia não passou da fase de grupo. Foi uma vergonha, tá, pessoal? Bahia ficou atrás do Santa Cruz. Se não me engano, o grupo do Bahia era o Grupo B, né? Bahia ficou atrás do Santa Cruz, gente. Pelo amor de Deus. Santa Cruz nem divisão tem para jogar no próximo ano. Paciência, né? Enfim, aí chegou o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro foi só pancada, né? Tirando aí uma vitória. O Bahia ganhou do Vasco lá em São Januário. Aí ganhou do Red Bull Bragantino, da América Mineira e tal. Ganhou do Palmeiras, né? Tirando aí umas vitórias que o Bahia teve, que eu acho que foram 5. Vitórias não, triunfos, né? Enfim, galera, eu falo vitórias por uma questão de costume, pô. Nós que não somos da Bahia, pelo menos nós de Pernambuco, é difícil falar triunfos. A gente fala vitória, né? E você, porra, aceita, cara. Enfim, tiveram poucas vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A, né? No ano todo, Paiva só ganhou apenas 20 jogos com o Bahia, gente. 20 jogos. Se você levar em consideração que talvez os 7 ou 8, Paiva venceu no Campeonato Estadual. Imagina a pobreza de campanha na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro, tá? Então, galera, muito ruim o trabalho de Paiva. E agora vem Rogério Senna com a esperança de ser um treinador mais conhecedor do futebol brasileiro, mais vencedor também, tá? Desculpa, o currículo do Rogério Senna é muito maior do que o currículo do Renato Paiva, gente. Rogério Senna já foi campeão brasileiro, Rogério Senna já foi campeão da Supercopa do Brasil, Rogério Senna já foi campeão da Série B do Brasileiro também, campeão da Copa do Nordeste, ganhou estaduais. Então, sim, o currículo do Rogério é maior, tá? Eu acho que você concorda comigo, mesmo o Paiva treinando ou não o Bahia, né? O Paiva tem um currículo inferior ao Rogério. E o Barbieri também. O Barbieri que estava cotado para ser treinador do Bahia, acabou não sendo, né? O grande contratado, a princípio, é o Rogério Senna e todo mundo está falando isso. Então, o Barbieri também tem um currículo, apesar que o Barbieri é treinador há mais tempo, mas tem um currículo menos vencedor do que o Rogério Senna. O Rogério, para os treinadores que estão, assim, disponíveis de momento, que sejam brasileiros, porque saiu uma reportagem no Globoesport.com que o Grupo City queria apostar em treinador brasileiro porque não pode perder tempo para o cara vir de outro país para se adaptar e tal, aquela coisa de jogar bonito, futebol. Não, não, não. Tem que ser um cara que conheça futebol brasileiro e bota para quebrar, velho. E dê uma chacoalhada neste elenco do Bahia, que o elenco do Bahia precisa dar uma chacoalhada, tá? Se fosse um treinador, olha só, se o Bahia tivesse um treinador, um treinador sargentão, estilo Felipão, lá na época do Grêmio, estilo Rogério Senna, eu duvido que Gilberto tenha feito, se Gilberto tivesse feito aquele pênalti que ele fez contra o Vasco, o cara deu uma tesoura no jogador do Vasco dentro da área, pô. Eu garanto para você que o Rogério Senna ia dar uma descascada nele. O que foi que o Paiva fez? Nada. O Paiva não tinha um grupo não, gente. O grupo gostava do Paiva porque talvez como pessoa, ele ali é boa pessoa, né? Aí a galera fica com pena. Ai, tadinho, vem de Portugal, né? Tá longe da família. Ai, tadinho. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a frieza, tá? Mas ter pena de Renato Paiva ganha um salário acima da média da grande maioria da população brasileira. Só fica em hotel bom, mora em condomínio bom, anda de carro, não usa transporte, anda de avião. Ah, gente, para. Para o mundo. Nós não estamos nos anos 80, não, gente. Que a pessoa vinha de Portugal para o Brasil e não tinha como se comunicar, era por carta. Não, meu irmão. Hoje tem aqui, ó, WhatsApp, WhatsApp ali com a filha. Olá, filha, como está? Tudo bem? Como foi a faculdade e tal? Como está o trabalho? WhatsAppzinho, chamado, web. Meu irmão, financeiramente ele pode trazer a família para passar uns dias na Bahia com ele. Ah, para, gente. Ai, Renato Paiva, tadinho, está longe da família. Calma, mano. Desculpa a frieza, mas para, gente, para. A mesma coisa a gente pode dizer do Rogério. Sei lá se o Rogério é casado, tem filhos ou não. A família está em São Paulo. Ele vai para a Bahia. A família vai estar longe dele também, mesmo estando no mesmo país. Ah, para, pô. Para com isso, galera. O mundo mudou, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ó, experiência própria, tá? Eu sou imigrante. Eu vivo em outro país. Estou muito longe de ter a vida boa, financeira, que o Renato Paiva tinha. Porque eu sou, ó, peão, velho. Trabalhador. Renato Paiva, não. Elite. Está ligado? E eu estou aqui feliz conquistando as minhas coisas, pô. Ah, para com isso, galera. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos aguardar para ver se Rogério Senna será realmente aquele treinador que vai dar uma chacoalhada e fazer com que o Grupo City ganhe títulos. Títulos de verdade, né? Que não seja apenas estadual, tá? Quem sabe no próximo ano o Grupo City belisca aí uma Copa Sul-Americana. Já seria bacana, né? Para isso, tem que se recuperar no campeonato atual, hein? Tem que se recuperar este ano. Já não tem tempo a perder. Vai jogar contra o Curitiba lá no Couto. Precisa vencer. Vai jogar contra o Santos na Fonte Nova. Precisa vencer. Vai jogar contra o Flamengo. Precisa vencer. Vencer, vencer, vencer. Não tem outra alternativa não, tá? Nada. Agora também tem o seguinte. Se o Bahia não se salvar do rebaixamento, por exemplo, a culpa é do Grupo City, tá? Que manteve Paiva por muito tempo. E outra. Paiva saiu porque quis. Porque segundo aí os bastidores, o Grupo City queria que Renato Paiva ficasse. Então, ó, se por acaso Rogério Ceni não conseguir salvar o Bahia do rebaixamento, a culpa é sua, hein, Carlos Santoro. Grupo City, a culpa é sua. Bom, não esquece de deixar like, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho